caí tipo lá nos prédios e tipo ele dizia tá aqui tá aqui tá aqui e eu tipo ia para um lado vinha tipo dois de um lado e depois esses dois começavam a porrada e eu percebi que não eram da mesma time então já estavam pelo menos mais dois time que a gente era uma confusão do caralho se eu posso ser honesto, eu acho que a morte é fascinante e depois o Nicole começa a dizer quantos contas uma lifeline é só levantar os dedos mas é os melhores é a melhor cena para um gajo a perder movimentação e fight e o caralho e os gajos com qualquer arma é cair no meio da javardice todo sim 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 que aí és obrigado mesmo vou jogar com qualquer merda com um gajo a pé eu sou o Jumpt Master, segui-me eu sou eu já já, quando quiser eu acho que só vai eu me sinto mais vivo quando rapidamente aproximando a minha morte se eu me ensinar uma cena, não sei se é verdade se não, quer me meter tipo 140 e tal e levantar o que? o que? o que? eu tento ir para 140 e algo e levantar ah sim, tens para 140 e algo e levantar ah sim, tens para 140 e algo e levantar ah, estás a dizer voar? é o gajo está só a pingar ali, está bem é para ir para lá? é para ir para lá? caralho, então já me fuderam e eu também me fuderam e já me fuderam e vamos chegar a boé da tarde que já lá está matindo não, mas a outra time está mais à frente temos aqui o droga ah vocês foram para o outro lado, ok e aí tem uma time acho é, isso é que eu estou a dizer tem sim senhora se morrer já tiver alguma coisa Já me avisa se chá uma tima ou não Não, não, smoke it Sim, é o que eu estou a dizer Oh, tem? De certeza O cara já está a puxar meu, está cheio de fome este gajo Desceu Aqui este gajo tem uma arma muito grande Matei um Estou apetido Vamos puxar agora Sob as escadas que a gente está aqui Ah, ah Tem traps? Mete aí uma trapzinha Vou meter uma mais puxada para cá Vamos dar scan Está ali Está no topo do prédio Amarelo Vida, down Vida, down Queria dar finish, mano Ah Queria dar finish só, gavis Oeste, amigos Mano, eu estava a dar dano amarelo Mas o gajo não tinha as que dano amarelo Como é que isso funciona Como é que isso funciona? Estavas a dar dano amarelo? É Eu não sei É esquisito Pelo menos pressão Estava a dar dano amarelo Vou ter uma estilo de azul Oh, legal! Bom trabalho, mano. Você passou? Sim. Quais jogadores? Vamos ver se tem pontos vermelhos, não vem ninguém. Uau! Uau! Wtf! Espera aí que encontrei aquilo que eu gosto. Finalmente, nem acredito. Vou chorar. Aqui, nível 2. Se não há light à mão, em ladinho. Se não há light. Também todo light. Também todo light. Normalmente dá para todos. Ah, costuma haver by the light, mas aqui é a zona das snipers. Aqui basicamente é só sair nas snipers. Estava a dizer que está aqui escudo, mas já está tudo. Ah, se pudermos ir para o meio agora. Para aqueles que precisam, há um ammo extensivo. Será que não dropa a minha frente? Ou melhor, vai caí dentro. É o meu. Era amarelo sim, menos mal. Ok, aquilo que eu estava a ver. É real até. Este é para ganhar. Epá. Há bocado eu tinha esta arma. E deu para chegar a segunda. Agora vamos lá ver. Estou com o meu como favorito. Agora... É preciso ter um bocado de sorte também. Porque... Mal copo... Acho que ouvi passar a minha direita. Não tenho a certeza. Foi a direita? Ah, daqui. Not sure. E aí só pode ouvir de trás. Espera aí ninguém. Mas juro que ouvi tipo um... Alguma coisa a cracar aqui deste lado. Não sei, eu não posso chegar com esta mira. É uma 2x4. Ah, se não é para o de... Ah, estou a 301. Mas não gosto a 2x4. 2x4. É 3, não é? Que é boa. Ah, gosto a vezes 2 a da 13. É aquela mira básica bacana. Está aberta em cima que não tira visão. É. É da setinha oh caralho. É que está para aí gajos à frente. Não me fodam. Jesus. Já estou a dormir. Falta 2x4. Yeah, what the fuck. Andaram aqui há pouco tempo. Passaram o portal. Ou saíram do portal. Há pouco tempo. Há 70 segundos. Estão lá. Olha-me aqueles dois antes. Ai a putz. Quase que me cracaram todos já. Aquela pai de merda. Que esses anormais querem fazer. É aquela que a gente tem que puxar para cima deles. É a única também, né? Os cabros também tem um calcico. Um calcico com o gibb. Oh putz. És boiada do wind, chaval. Será que tem um? É que esses caras são negentes. Eu vou sendo negente para eles também. A senão é que tu também tens isso. Pode estar aí a farmar na boa. Olha aí. Não, saíram. Eu craquei logo um, meu. Chega para onde? Estão para baixo? Estão lá um. Estão lá um maluco ainda. Estão lá um maluco ainda. Mas um de shield. Cuidado com as tareas vêm para cá. As suas maluco. Ui, ui, o meu HP. Foda-se. As as armas estão rechazando. Eu até os puxava mas vamos voar e ver logo os outros atrasadinhos, de certeza. Já ta lá, já tão lá. Já tão lá, já tão a fightar, já tão a fightar. É puxar entre eles? Sim, sim, pode puxar. Já foi um down, já foi um down. Podes preparar o teu ultimo pra mandar. Tá pronto. Tá bom. Tá bom. Oi, vem. Tá lá com isso. Vai lá pra dentro ou fica fora? Down. Tá lá com ele, tá no meu spawn. Aqui, aqui, da esta lado. Comigo, comigo. Pega, pega. Down, grita. Dama da finish. É só um, é só um, é só um. Mano, meu Deus do céu. Oh, o Pud vai assustar uma trola. Eita. Quanto é que eu lhe mandei? Manda de 155. Caralho. Filha da puta, ainda deu swap no meu coiso. Eu acho que não. Tiveste a spamar. 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 Mandará uma coisa, pt. É, foi a única coisa que fiz? Você tinha uns poucos? Foi, foi, o que eu fiz foi que eles me fizeram. Acabar com os filtros deles. Eita, eu não fiz dano nenhum, meu. Seis disccedenda. Outra é eu!